Dizer cabuloso, tapinha e granada sem pino Tudo que ele lança explóis Deixota, ruas e problema Sempre no esquema Eu te avisei que eu não presto, não era pra se apegar Mas tu foi inocente e também deixou rolar Desalpa com as amigas dizendo que vai mudar Mas tu da noite liga me pedindo pra voltar Mas tu da noite liga me pedindo pra voltar Tô com saudade de te dar aquela cidada Me coloca de quatro, peço, peço, peço Pra tu dar papá, 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 papá É desse jeito tu me deixa excitada É só botada, é só botada É só botada, tá, 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 tá De quatro, 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 peço, peço, peço De quatro, quatro, peço, 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 peço Eu te avisei que eu não presto, não era pra se apegar Mas tu foi inocente e também deixou rolar Desalpa com as amigas dizendo que vai mudar Mas tu da noite liga me pedindo pra voltar Mas tu da noite liga me pedindo pra voltar Tô com saudade de te dar aquela cidada Me coloca de quatro, peço, 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 peço Pra tu dar papá, 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 papá É desse jeito tu me deixa excitada É só botada, é só botada É só botada, paga, 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 paga É só botada, paga, paga, paga É só botada, paga, 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 paga É só botada, paga, 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 paga É desse jeito que me deixa excitada Meu baladão, louco da dieta Me deixa excitada Já não sei que vou ruz É só botada, paga, paga, paga É só botada, paga, paga, paga